Isso aí, amor, gente. Não tem hora certa, chegada ou partida, nem sabe o que é entrar nas saídas. Ele faz o que ele quer, ele é mal, ele te enche o sangue, eu te sabia, eu te sabia, eu vi a vida mulher. Te tira do sério, te abita os mistérios, antes de ser luzinho, se quiser, ele é o meu sagrado, mas o lado safado é que vai imundir. E por ser amor, tem um tipo de dor que só te faz seguir, ai, vai ver. Ele é paz, é bem, a roupa, roupa, ela é que vira, amém. Ele é paz, é bem, a roupa, roupa, ela é que vira, amém. Ele faz o que bem quer, ele é uma barrago, ele te deixa o sangue, eu te sabia. E por ser amor, tem um tipo de dor que só te faz seguir. Ele é paz, é bem, a roupa, roupa, ela é que vira, amém. Ele é paz, é bem, a roupa, ela é que vira, amém. Ele é paz, é bem, a roupa, ela é que vira, amém. Ele é paz, é bem, a roupa, ela é que vira, amém. Ele é paz, é bem, a roupa, ela é a roupa, mãe. Obrigado.